Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef, estamos aqui de volta do ARK galera, estou aqui com o Paulinho, Fala Paulinho, Fala galera, beleza? Então Paulinho, a gente estava por aqui galera, está fazendo o que, rodando aqui, a gente acabou de gravar aquele vídeo que a gente estava ocupando lá os bichos aqui galera, e nós estava ali, nós propomos uma surpresa, vai tentar domar esse bichão lá, tá? Nós vamos fazer uma tentativa meio louca galera, vamos tentar derrubar com nossos dragões, tá? Não sei se vai dar certo, vou ver se vai dar certo, mas tomara que dê galera, eu achei muito lindo, olha que eu topei coelho aqui galera, achei muito, muito lindo velho, quer ver? Olha aquilo ali galera, olha aqui lá, calma aí Paulinho, chega perto não cara, olha aqui lá galera, 460 velho, Hã? Dragãozão de fogo, eu falei assim, não Paulinho, nós temos que pegar cara, nós temos que pegar, o Paulinho caiu ali, demorou para voltar, eu já estava louco aqui galera, sei o que eu fazia aqui, como é que eu ia pegar galera, vamos, nós vamos tentar lá, o que eu vou fazer galera? E eu vou ficar batendo lá, tentar o máximo, vamos ver como é que, qualquer coisa eu revezo com o Paulinho, Paulinho vai lá e dá umas batidas nele também, tentar, não vou soltar que arranca muita coisa galera, só no tapa, Vamos brigar nós dois aqui cara, agora é briga de macho velho, vem cá rapaz, vem cá rapaz, vem aqui maluco, pega, 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 pega velho, vem aqui maluco, não vou soltar ou você vai correr velho, eu vou te dar uns tapas, vem aqui rapaz, nossa senhora, cai velho, cai maluco, nossa senhora, eu acho que ele não vai cair não Paulinho, Duque, Hã? Não vem né, Paulinho, o Paulinho também está gripado galera, viu, ele tá gripado, tá igual eu galera, minha garganta tem hoje, minha voz tá assim, meu Céu, você é que eu tô acertando ali velho? Se tiver gritando tá, eu não sei se ele tá gritando não, mas ele tá abrindo a boca pra soltar fogo em mim, tá, olha aí você caiu cara, caiu, 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 eu tô sozinho, Paulinho, Paulinho me deixou sozinho cara, Paulinho me deixou sozinho galera, nossa senhora cara, mas tem que saber que o Paulinho caiu, que ele tava com sedativo e tudo cara, eu caí no lado, aí embaixo, nossa, e eu ia tá aqui em cima cara, velho, ele vai te levar pro topo do mapa, Ah, ele me levou pro topo do mapa, velho, vou descer, deixa eu ver se ele vai, isso, isso, você vai tomar, vai tomar uma queda muito grande aqui velho, que lupa, pode botar fogo à vontade aqui, que nós é bichão velho, Nós é bichão, bichão velho, ah, ele tá correndo, corre, Ih, Paulinho morreu cara, Morri? Nossa, eu caí na água também, Nossa, oi? Porque eu caí na água, Ih, agora velho, caiu, 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 Corre velho, Tenta achar meu corpo, Tenta achar meu corpo, Corre cara, Ih, agora como é que eu vou achar seu corpo, velho? Aí, quer ver? Onde que ele tava te levando pro topo do mapa, tem um lá aqui embaixo, meu dragão deve tá lá, Deve tá lá no meu corpo, Pois é, mas esse... Aí tem um rex até morto lá, Esse dragão aqui não vai levantar cara? Ah, tem que ver né? Cara, eu vou fazer um negócio, E vou pegar, botar uma prime ali dentro, Né? Vai que levanta! É! E vou atrás do corpo do Paulinho galera, Agora resgate ao soldado Paulinho doente! Nossa gripe é muito unida galera, Nossa tribo! Muito unida, quando gripe... Eita! Já cara! Ah, boa! Caramba velho, já? Já velho! Nossa senhora cara! Como é que é? A cela, a cela é diferente? Não, mesma coisa, mesma coisa com o Drake normal, Com o nosso. Vem aqui, vem aqui, Agora só resgate ao soldado Paulinho! E agora cara? Fira uma neblina muito serista aqui! Paulinho, você tava na onde? Na divisa da... Do gelo? Olha, aí vai ter uma base, Uma base raidada. Correto! Ouvite, operante? É, aí no lado direito, Cê deve que vai ver meu dragão, Do lado direito dela. Do lado direito dela? Aí... É, dentro do lado vai ter tipo um rex morto que eu matei. Deve que tá dentro do corpo dele, do... Do lado dele, sei lá, por aí. Tá aí na água. Agora... Agora vai ser o difícil. Com essa neblina aqui galera... Agora que tá tenso velho. Não estamos vendo nada morto, nem um dragão, nada. Eita... Eita... Ele tá em cima de um ma... Do lado... 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 Caçar o corpo do Paulinho aqui agora. Deixa eu botar a nossa parte na mão, galera Cadê? Cadê os itens do Paulinho? Eita, o que é isso, cara? Piranha querendo nos pegar, velho Piranha querendo nos pegar Numa hora dessa Cadê o corpo do Paulinho, cara? Cadê a mochilinha do Paulinho? Onde estava o seu dragão aqui, cara? Ele estava rodando aqui e não tem nada Ele estava bem no canto, hein? Tô vendo, tô vendo, tô vendo a bolsinha Tô vendo a bolsinha A bolsinha do Paulinho Eita, eu tô morrendo afogado Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Ah, faz o seguinte Pega o seu drake e entra dentro da água No mar O que? O seu drake, entra dentro do mar Com ele Eita Fiquei pesado e agora, Paulinho? Nossa, vou dar uma peça de outras coisas aqui, cara Ah, boa, boa Ah, estava com muitas concessões Nossa Senhora Ave Maria, cara Eu pensei que eu ia morrer agora, galera Caramba, velho Pensei que eu ia morrer ali Vamos embora Mas muito, muito massa, galera Conseguimos aqui Outro dragão, cara Eita Vai morrer Morreu Deixa eu ver aqui com o Paulinho Ó, vamos dar uma ideia do Paulinho, né? Pegar aqui e entrar dentro da água Né? Ele entra, velho Ele é louco Ele tem fogo infinito O quê? Fogo infinito dele Mas ele sai andando, velho Ó, voar aqui mesmo Tem fogo infinito Mas eu não tenho, né, velho? Eu não entendo É, deu um banhozinho dele De boa Eita Calma, doidão Calma Deixa eu ir aqui Bora pra casa, galera Agora Vou tirar a cela dele aqui E vou montar no nosso Degozou De fogo aqui agora Nossa, ele foi pra Quinhentos e noventa e seis, galera Olha isso, velho Vambora Vambora, Degozada Olha isso, cara Olha botando fogo em tudo, cara Que coisa linda, velho Nossa, o Paulinho tá perdendo, velho Morreu uma plaga aqui Toda queimada Morreu, já era Toda queimada Não vou upar aí Depois a gente vai fazer um Ouvir só o pano negro, velho Gente, vocês viram os status Vamos ver os status dele aqui Tá com 17 mil de vida 2.670 de estamina Peser tem 1.422 620 de mili Tá, galera Vou pegar aqui, vou levar ele pra casa Caramba, galera Vamos descer aqui, galera Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem alguma coisa aqui Última vez A gente conseguiu achar aqui Um Rex Alpha Só que a gente não tava com muito Preparado, galera Pra gente domar E Tinha achado aqui também É Giganto Alpha, galera Tinha spawnado bem aqui Mas não tá aqui Caramba, tá até bonito, velho 3 Dragões Cara Que coisa linda, galera Coisa linda de se ver Olha que coisa bonita, velho Olha isso Olha que bichão, velho Vou até tirar o peito dele aqui, velho Olha isso Olha isso, cara Vem aí, vem cá Nossa, velho Que caramba, galera Que coisa linda, velho Que dragão Esse dragão é muito, muito lindo, velho Eita Nossa, a Ángia Prime, velho Galera Galera Já vou fazer um negócio Eu acho que assim que nós matar ela ali Eu acho que já era, né, velho Mas precisava do Paulinho aqui, cara Precisava do Paulinho, galera Que o Paulinho vinha com o dragão Nós montado nesse aqui Já era GG, cara Acaba do Midations Não, Paulinho Não, Paulinho Paule Dormiu, Paulinho Ih, Paulinho dormiu, galera Caramba, cara Caramba, cara Caramba, caramba Caramba, maluco Não ouvi não, maluco? Caramba 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 Escutando falando sozinho aqui, galera Deixa eu ver se os dragões estão Estão todos atrás Tudo belezinha, tudo atrás Estão chegando lá na base Ixi, ó Tem uma base aqui que já tá cheia de dragão Aqui já, velho Olha isso, cara E a base do Frost, hein E a base do Frost, galera Já tem o que? Dois dragões de poison Rex de poison Rex de fogo, caramba, velho Frost tá frenete na pegação ali Dragão de fogo, caramba, velho Só nós que não conseguimos achar Rex ainda, galera Só nós, velho Não tá conseguindo achar Rex Eu não consegui achar Rex até agora, velho Nós não achamos nenhum Nenhum Rex, galera Nenhum Só que a gente achou aquele Rex Alpha lá Mas a gente não tava preparado pra poder Tá pegando Agora a gente tem as DPS Tem Bastante darts Pra gente pegar Peraí Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa Uma coisa que eu tô doido pra ver, galera É um Bonto Shiny Tô louco pra ver, cara Muito, muito louco mesmo Logou? Eu tô nobilista Eu tô chegando já, velho Tô chegando Você vai ver aqui o tamanho Dessa criatura aqui Que coisa, coisa linda, velho Muito linda, galera Tô quase chegando na base Deixa eu ver se eu tentar levar Por outro que chega Não sei se é por aqui Se é por ali Vai ter ficado bacana Galera, quem tá gostando aí Da série, tá? Não esqueça de deixar Aquilo super like, galera Que ajuda bastante aí E motiva aí a gente Cada vez mais Pra tá continuando aí Com essas séries Pra vocês Pra trazer Também grandes novidades Tá, galera? É... Motiva a gente cada vez mais Então vamos deixando aí Aquilo super like Os seus comentários Que vocês estão achando aí Da série Se estão gostando O que vocês querem Querem ver Na série, tá, galera? Algum bicho diferente aí Algum bicho aquático Alguma coisa Pode tá falando, galera Que a gente vai tá Tentando trazer pra vocês Pode opinar aí Dar ideia aí Bacana, tá? Que a gente traz pra vocês aí, galera Vou dar uma olhada aqui É... O tempo tá... Já tô te vendo Já tá me vendo já? Tô chegando já Tô indo embora Tô chegando aí O tempo tá um pouco corrido, galera Por isso que tá... Com pouca essa... Essa falta de vídeos É... Pra quem acompanha Desde o começo do canal Sabe que... A gente costumava postar Quatro, cinco vídeos Seis vídeos Aí num dia Três, quatro Sempre aí direto Tá? Mas o tempo tá muito Muito corrido, galera Tá? É... Por isso que não tá dando Pra tá postando Essa quantidade de vídeos Mas logo vai tá Aí... Normal Normalizando A série De Egg Tá bem bacana aí Tá? Tem a série Dark Souls 3 Que tá bem da hora aí, galera Que a gente tá quase Terminando o detonado Mas a gente vai Tá fazendo depois O outro detonado Também mais completo ainda Tá? É... Logo, logo O servidor de Pixelmon Também já vai tá pronto Também Onde que vai ser O grande avanço Também vai ser Uma ótima série ali, galera Vai ser bem bacana A gente poder jogar Todo mundo junto ali E os dragões Tá tudo aqui? Tá tudo aqui Ih, Zezé Ficou voando Apertei o Eles vão pousar aí Eles pousam Apertei o Eles pousam O negócio é ter espaço Pra eles pousar aí, cara Vou olhar pra você ver Muito lindo, galera Olha que coisa linda Olha isso Que coisa linda, cara Muito lindo, galera Mas é isso aí, galera A gente vai ficando Por aqui Tá? Se for mais uma grande aventura Conseguimos mais uma outra Grande conquista Que é um grande dragão Lindo, lindo, galera Muito bonito aqui Estamos aqui Outro com os nossos dragões Que eu não sei o nome Desse aqui ainda Vou deixar o Paulinho Escolher o nome desse aqui Tá, galera Depois a gente vai fazer Um vídeo pan dele Tá aqui um águia de fuga A gente tem Vai fazer a parceria aí Tentar achar outro também, galera Sempre a gente Vamos ter Tentar ter dois de cada Por causa que joga Eu o Paulinho aqui Tá, galera A gente vai tentar Ter dois de cada aqui A gente tem que aumentar Nossa base Vamos aumentar mais Vamos arrumar Um lugar mais Vamos deixar só Os dinos lá, galera Vou ficar aqui Pra ficar mais Mais claro Aqui, galera Pra quem não viu Esse aqui Onde que faz As pontos 50 Até eu não mostrei No último vídeo Onde que foi Adicionado Mas é aqui Que faz, tá Nossa Desculpa Minha garganta Tá um pouco ruim Mas a gente vai ficando Por aqui, galera A gente foi Mais uma grande aventura E tal Dá o tchau aí, Paulinho Falou, galera Até a próxima Então, galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça Deixar seus super likes Seus comentários Se não é inscrito Se inscreva no canal Muito obrigado a todos E, galera Lembrando Tá Esse servidor Do Sun Foi Descrições De todos os vídeos Nossos Tá, galera Muito obrigado a todos Falou E até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal